Jogue a cake! Essas geleazinhas não estão vivas, estão? O quê? Não, elas nem falam. Chuta! Muito obrigado pela ajuda. Pra quem servem esses lerdos? Ah, eles são os enfeites pro meu baile bienal do chiclete. Hoje à noite. Parece que vem todo mundo. É! Todo mundo mesmo! Gostaria que aparecesse como minha convidada especial. Você quer que eu vá com você ao baile? É claro. Como minha amiga. Ah, eu sei. Ele começa às sete. Não se atrase. Fiona, temos problemas. Minha cauda tá toda arrepiada. Eu dou uma olhada. É a rainha gelada. O príncipe será só meu! Já pra dentro! Versão brasileira. Telar te riu. Sai da frente, sua moleca! Rainha gelada, por que você vive caçando os caras? Ha! Olha quem fala! Fica com todos os gastos pra você e só me botem frias! O quê? Mas não dessa vez! Fera de lama! Cake, modo de ataque! Você me salvou da rainha gelada. É, salvei, não é? Ela já foi? Deve ter fugido. Fiona, você é tão forte e fica tão bonita na neve. Vai fazer o quê mais tarde? Eu ia voltar pra casa. Fique comigo. Vamos sair. Sair? É! Vamos dar umas voltas. O quê? A gente adoraria. Ótimo. A gente se encontra nos jardins do castelo em uma hora. Tá, a gente se vê. Uh, é um encontro? Não, é não. Quando ele disse sair, foi só sair e não sair. Quietinho, ele tá afim de você. Qual é? Você ouviu o que ele disse? Eu sou como um amigo. Tudo pode mudar hoje à noite. Se é um encontro, por que você vai? Eu vou só pra ajudar você. Espera aí só um minutinho que eu vou levar o meu salteiro. Pra quê, amiga? Ele serve pra puxar assunto. Tá. Eu vou concordar só pra provar que está errada. Vamos embora. Eu mudei de ideia. Não. Nada de desistir, menina. Olá, Fiona. Já vi que trouxe a cake. É, legal, né? Só se for legal também eu trazer o Lorde Monocromicórmio. Ai, bonitão. Aceitem isto como gratidão. Não precisava, cara. Bobagem. Pra cake, um saquinho de népetalactone. Foi o Mocro que escolheu. É, foi de gato. Que delícia! E pra você, Milady, um buquê de flores. Ah, é. Elas são... Tem uma surpresinha bem no meio. Ah, uma espada de cristal? Eu adoro espadas. Como adivinhou? Eu presto bastante atenção nas coisas que você gosta. Valeu, cara. Vem, porque as surpresas mal começaram! Vi, disse pro chiclete que você acha ele um gato. O que não? Homens gostam de ouvir que são gatos. Você quer falar mais baixo? Aí, Fiona. Oi, e aí? Eu pensei da gente apostar uma corrida. De brincadeira, é claro. Nas campinas de Marshmallow. Maravilha! Ai-ya! Atrás dele, Fiona. Atrás dele! Boa corrida, Fiona. Por que estão sem fôlego se fomos nós que corremos?